Fala galera, tamo nós aqui de Vorta no canal do Santo Fole pra mais um vídeo de quarta-feira comentando as dublagens do Santo Fole, beleza? Vamos direto pro vídeo aí sem muita enrolação, tá bom? Roda a vinheta, bicho velho! Opa, bão! Sou eu! A Isabe e o Choveio tamo é mais uma quarta-feira, né? Pra comentar aqui os vídeos do Santo Fole. A Isabe e o Choveio! Vamos fazer um com os vídeos, um dos mais antigos, né? O mais antigão que tem aqui, que eu dei uma selecionada hoje, pra galera ver aí, a galera que não conheceu os vídeos, os primeiros vídeos que começou no Santo Fole, nós vamos tá vendo hoje dando uma olhada. Vamos lá, vamos começar com o Quart, deixa eu pensar... Esse aqui é um dos primeiros da Vovó Azona. Você com certeza vai se identificar se você tem uma pessoa na família que faz isso nos armosos de domingo, mais ou menos assim, ó. Entrega o jogo que você toca a gaita e quer que você toque. Vamos dar uma olhada! Eu não ia falar nada, mas o meu neto toca a gaita. E ele tá com a gaita no carro. É verdade, e é tão bonito quando ele toca. Ai, a rosa branca, ai, filho do céu. Pega a gaita lá, filho, toque uma moda pro povo, por favor. Sempre tem, né, a mãe ou a avó que fica falando que você toca gaita, fica pedindo a rosa branca, ai, meu Deus. Outro vídeo aqui, um dos primeiros aqui, da Arsa Fedida. Esse é engraçado. O que é essa catinga? É a Arsa da minha gaita. Mas não tem jeito de tirar esse pedô? Hum, não tem. Ah, louco. Gaita, o bom tem que ter Arsa Fedida, né? Esse NERC tá trabalhando bastante, né? Vamos ver outro aqui, dos primeiros. Esse aqui foi um clássico também. Do bonequinho pedindo pro... Pra Garça tocar o... Pedindo pra ele tocar o fundo da grota. Já me confundi tudo. Esse quando começou o bordão do mais... Ah, deixa eu ver. E esse vídeo é bom. Mas então eu peço uma moda bem canteira. Eu tô cansado, esse troço aqui. Mas, ah, dúvida que sai do fundo da grota. Ah, essa moda é boa. Pediu, velho. Vamos ver. Esse vídeo rodou um monte. Agora que eu lembrei dele. Nem lembrava, rapaz do céu. Vamos ver outro. Você toca em mim? Esse também é bom. Você toca em mim? Você toca em mim? O fundo da grota? Você toca em mim? Porque você não adianta. Se não tocar em mim, não adianta, né? Outro, vamos ver. O cara que os piá denunciaram ele é que ele tá tomando no palco. Diz que é por causa de gole que anda errando as introduções. Dilma, não foi por causa de gole. Como é que não foi por causa de gole, homem? Os piá me contaram que você tava meando de bebo no palco. Por favor. Ah, é. Mas os piá falam, né? A próxima vez que você errar, a introdução do fundo da grota, tá fora da banda. Esse aí tem bastante por aí também, rapaz. Um aqui que pediram nos comentários dos vídeos anteriores. Vale a pena lembrar da Sandy Júnior. Entrevista da Sandy Júnior que eles fizeram a turnê no passado. Aí a entrevista oficial deles. Eu tenho certeza que Maria Chiquinha, Diga Joy Popoia, vamos pular. O sucesso de vocês vão estar no repertório desse show, né? Sim, sim. Vai estar tudo escraxido. Mas e o fundo da grota? Vai estar também? Sim, sim. Ah, aí também. Mas aí por 500, então o ingresso vai ser bailão, né? 4 horas. Não, tá louco. Não fazemos mais. Agora nós fazemos só show agora, só show. Não. Ah, mas então vai ser só um showzinho de uma hora e pouco. Mas daí não adianta. É, então. Na verdade, adianta, né? Porque daí vai ter o fundo da grota no repertório pra compensar isso aí, né? Ai, meu Deus do céu, Sandy Júnior. Mais uma que eu gosto desse aqui, ó. Acabou com o pé de emprestado o P10. Quem que nunca salvou a vida de um companheiro emprestando o P10, né? Vamos ver. Eu, meu Deus, não tenho o P10 sobrando pra emprestar que eu esqueci o meu. É, pior que eu tenho. Mas, bicho, velho. Salvou a minha vida. Achei que não ia poder tocar hoje. Inúmeras vezes eu já passei por isso. Pai do céu, deixa eu ver o outro aqui. Esse aqui, ó. Esse era eu. Falando do tempo que eu tocava aqui nas bandas, ó. A gente tá dormindo no busão. Chega os companheiros falar pra gente acordar pra ir começar o baile. Opa! Levanta, ó, meu. Tá todo mundo no palco já, meu. Só você que tá aqui no ônibus ainda. Vai começar o baile, meu. É, eu não vou tocar hoje. Fale pra eu teatro tocar sem gaita hoje. Como é que vai tocar o baile sem gaita, homem? Se eu fizer o inferno, não adianta. Não adianta, né? Outro que é bom aqui, ó, do Chaves com o seu Madruga. O Chaves lê a carta errada. Se não cotar o mundo da crosta, não vira manta. O quê? Aqui, ó. Se não cotar o mundo da crosta, não vira manta. Se não tocar o fundo da grota, não adianta. Não tá errado, né? Se não tocar o fundo da grota, não adianta. Vamos ver outro aqui, rapaz. Ah, esse aqui, ó. Esses são dois vídeos que nós fizemos. Primeiro é a convéria dos compadres que não estão se acertando na dupla, que vão separar a dupla. Veja. É que assim, eu com o compadre tenho uma dupla, né? Eu toco a gaita e o compadre toca esses troços pequenininhos e cavaquinhos. Juntemos tudo, fica tudo bonito. Só que estamos com um problema, que agora eu quero... Eu tenho que carregar a gaita pra lá e pra cá. E o compadre não me ajuda com esses troços aí, cara. Ele fica ali com o virado comigo aí. Falei, vamos tocar com esse menorzinho aqui, mas ele disse que não adianta. Não, não é que não adianta. O compadre também não entende que o povo não vai no baile pra ver isso aí. Vai pra ver o búfo da cordeona, velho. Ou o teclado que toca parecido. Mas daí não adianta, porque se é grandão também, é ruim de carregar. Eu ia querer que eu carregue também. É. Daí o que adianta também? Se eu fosse você, eu ficava com a gaita também, meu compadre. Mas não é isso. Ele não tá entendendo que nós somos uma dupla. Nós temos que se ajudar. Eu toco a gaita, ele canta e toca os negócios dele. Mas daí no final do baile eu tenho que ter uma ajuda pra carregar, que eu já tô moído de baile, com as dores nas costas. E daí ele sai tomar cerveja e eu fico carregando sozinho. Daí assim, vamos acabar com a dupla. Parem, só porque eu não quero carregar a gaita do bonitão e eu quero que parar a dupla de anos aí. Você não sabe que eu tenho meu cunhado que toca teclado lá. Ele tá tirando a musiquinha lá, passei o repertório pra ele. Mas tá bom, Deus que ajude, compadre. Eu vou seguir minha carreira e você segue a tua, separadão. Eu adoro isso, acessando os compadres. E agora daí os compadres reatam a dupla e voltam a tocar e faceira agora. Pois daí tive que pedir desculpa pro compadre, né? Porque daí fui tocar com meu cunhado e o lazarento não sabe tocar nada. Só sortava os ritmos no teclado ali, o povo não gosta, né? Daí falei, vou pedir desculpa pro compadre, agenda cheia, mês de junho, cheia de coisa rata. Daí pedi desculpa, né, compadre? Daí vamos voltar com a dupla agora. Nossa senhora do céu, contigo eu fiquei faceiro do compadre pedir desculpa e querer voltar com a dupla. Que eu já tava, não sabia o que fazer, mas que a mulher virava no diabo em casa e não conseguia arrumar dinheiro e ninguém queria tocar comigo. Mas agora, compadre, querendo voltar comigo, vamos voltar com tudo. Só que eu já falei pro compadre, já que vamos voltar, vamos fazer tudo certo agora, né? Eu ajudo ele a carregar a gaita dele, né? Que ele sempre quis. E ele começa a tirar as músicas direito, né? Porque antigamente ele tocava tudo nas coxas. Já trouxe meu cavaquinho aqui, vamos dar umas ensaiadas, né? Faz org, não tocamos juntos, vamos ver como é que tá indo. Mas agora vai dar gosto de ver nós tocarmos bailão de novo, que o bailão é crivado, de gente, a sala botada. E nós dois só por aqui. Vamos lá, compadre. Três, quatro. Ai, meu Deus do céu, essa conversa dos compadre vai longe, hein? Outro aqui, ó, vamos ver esse aqui. Esse eu gosto. Acabou ensinando como é que fala em italiano. É, mas essa tua gaita aqui não é bem italiana, né? Só pelo jeito que você pronunciou o nome da marca, já vi que tá errado. Homem, eu falei que é escandale a marca. Como é que fala, então? Escandale. Assim que fala, homem. E hoje, dessa saideira, o último vídeo que nós vamos mostrar aqui vai ser o... O do porca-veia, que é o caboclo que diz que é parecido com o porca-veia. Então, eu deixei a barba e o cabelo crescer pra ficar parecido com o meu ídolo. Só que minha mulher tá dizendo que eu tô igual a Jesus. Com quem que você acha que eu tô parecido? Porca-veia? Claro, homem que é o porca-veia. Como é que ela não sabe? Mas olha o show, ei! Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado aí das dublades de hoje. Sexta-feira tem mais. Tem um vídeo especial de sexta-feira. Fiquem ligados. Vai ser um baguado, um vídeo. E até semana que vem. Mas ele choveu! E aí, galera? Gostaram das dublades dessa semana? Então deixa seu like, se inscreve no canal. Você que quer comprar os produtinhos do Santo Fole. Acesse o link aí que tá na descrição. Você que quer o curso do Santo Fole também, tá aí na descrição. E até sexta-feira, né, galera? Um abraço! E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera?